Salve rapaziada! Começando mais um quadro aqui no canal do Cabeça de Gostos! Palmas pra eles! Agora vamos apresentar os nossos convidados! O nome desse quadro é Bate o Regaça de Santo André! E agora eu vou apresentar os convidados pra vocês! Esse jogo vai ser dividido em duplas! O primeiro convidado é o Buzz Lightyear! Qual a sua expectativa pra hoje? O canal é meu? Qual a sua expectativa pra hoje? Um milhão de views! Tô brincando, eu quero bater em todo mundo! Quem é o Buzz Lightyear? Leu Vegas! Mais conhecido como... O famoso não beija ninguém! O encalhado! Desce aí, Mati! É você! Vai! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bate o milhão primeiro, Matheus! Eu vou bater! Gente, o que é isso? Tá acontecendo aqui? Vaiatar bem Gente, não tinha luva pra fazer esse vídeo. Eu postei no Insta e o menino enviou pra nós por Uber. Então, mano, é nossa. Tamo junto aí, parceria. Lembrando que o Anderson estragou toda a luva. Deu nada, olha o chão. Lembrando que a gente já tá todo fabiscado. Continua o meu quadro apresentado pela Mean Boys. Voltamos comigo, galerinha. Sem sentir saudade. O próximo competidor aqui do nosso desafio é o Talarico. Deixa aí. Vamos ver. É você mesmo. Pega a vida do soco, churruzinho. Pode descer. Carilho. Vocês estão no melhor do que eu vou pegar. Tá brincadeira, tchau. Tá quebrado. Tá bom, gente. Eu gostaria que a gente ao vivo, que as pessoas não possam deixar o churru. Já falamos o seu apresentador. Agora tem que correr. Nosso próximo convidado agora aqui, desce aí. O Dino. Ele já está no maior paciente. Gente, não dá pra esperar nada. Calma aí, calma. Calma aí, calma. Calma aí, calma. Calma aí, calma. O que vocês esperam do quadro convidado por mim aqui? O quê? Vamos começar o nosso programa, agora falta o último convidado. Esse é o mais louco da cabeça. Ele é crazy demais. É o mais louco da cabeça. É o mais louco da cabeça. Pega! Mais conhecido como super firmando. O que você está ganhando? Vou dar pra cá. Olha só, porra. Me fudir todo. Como nós sentimos sendo convidados para o meu canal aqui? Família, está ligado que hoje eu vou comer, vai estar de porra pra caia aqui. E vamos começar mais um quadro. Pode rodar a minha vinheta aí. Rapaziada, agora a gente vai dividir as equipes num 2 a 1 rápido. 1, 2 ou 1, 2 ou 1, eu amo esse vídeo. Você vai ganhar tudo nessa porra! Agora que merda! Vamos dar burrito no mundo, Joel! Super nervoso e um beijo a ninguém! É isso mesmo! E o mais bravo do Youtube! Quem come quer, come sempre! Vamos iniciar o quadro agora com mais um beijo a ninguém da Lúcia, com mais profissionalismo! Estamos aqui com a nossa primeira equipe, qual o nome da equipe de vocês? Os casados! Os surfrudos! Os surfrudos! Os surfrudos! Qual é o grito de guerra? Os surfrudos! Os surfrudos! Os surfrudos! Os surfrudos! Os surfrudos! Agora vamos dar que a terceira segunda equipe, qual o nome da equipe de vocês? Peça pra você não, se eu não gosto de você! Quilo! Quer brigar comigo? Fimosa e Tim, certo? Fimosa e Tim! Virgem Fimosa! Então vamos começar aqui agora! A gente tem um passo de dança! A gente tem um passo de dança! Saiu bastante! Não faço um passo de você não! Gostei! Qual o grito de guerra de vocês? É assim ó! Chá! Tu! Le! Te! Não! Isso é coisa de branco! Agora vamos começar aqui o nosso quadro e quem vai competir com quem? A nossa equipe Os Casados! Quero e eu vim contra o Vegas! Eita nó! Que tá pior! Que tá pior! Não me batendo com a cabeça! Eu não vou ver! Minha primeira pergunta é... Depois de Hiroshima se ele bombardear, qual foi a próxima cidade? Eita! Não pode terminar! Bateu! Não tem nem sua opinião! Não tem nem sua opinião! Não! Acertou! O que é que você ganhou de fazer? O que é que você ganhou de fazer? Não tem nem sua opinião! Eu sou esperto! Olha que brindete! Ai que fraca! Não deu! Nem gravou isso ai! Não deu! Jamais! Você não gravou, você é louco? Juntos! Juntos! Não, eu não gravou! Não gravou! Tem que ir de novo! Tem que ir de novo! Tem que ir de novo! Vai próxima! Próxima pergunta! A base das coordenadas geográficas é... Quem sabe? Vocês não fizeram de geografia? Tem que ir para cá de novo! A base das coordenadas... Eu sei! Altitude e latitude! Não tem realmente essa! Só tem os paralelos meridianos! O Norteiro! 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 Ei não! Teve! Aqui é a Tim Fimosy! Tim Fimosy cara! Me tá doido! De que cor é a Pantheira Famosas brasileira? Pantheira Famosas? Pantheira Famosa! Nossa! Percebe esse soопрос na cara! Calma! Calma! Os mais plazes não são o melhor! Norteuxas casadas! Nossa! Ele agraçou... Ele não bateu? Ele bateu! 10 regaça... Tomei dois... Tomou um! Vamos pra próxima! Vamos chamar os outros competidores. Talarico e o... Deixa ninguém, pode entrar, pode entrar. Talarico ali escondendo o chifre. Talarico é melhor, hoje eu vim pra ganhar e representar a minha família de Osasco. Talarico aí, ó. Produção, produção, produção. E produção não, filho. Quem ocupou o cargo de Ministro da Saúde no Brasil no ano de 2001? Agora, uma quebrada... José Serra, Pedro Malan, Admi Jatene ou Ciro Gomes? Quer que eu impida? Muito fácil, muito fácil. Ciro Gomes, porra! Eu vou fazer Serra. Esse é a minha cidade aí. Vai ser cobrado, vamos. Toma dois. Considerando o caso normal, qual dos sintomas não estão diretamente relacionados com o caso D? A. Desejo gestacional. B. Muito cansaço. C. Dores nas articulações. Ou D. Febre alta. É qual? Alternativa A. Desejo gestacional. Agora você tem vontade de... B! B! Nossa, mano, esse bagulho da nossa. Qual é a cidade mais populosa dos Estados Unidos? A. Nova Iorque. B. Nova Iorque! Foda! A. Nova Iorque. A. Nova Iorque. A. Nova Iorque. Agora, nessa segunda parte do programa, o Rudinho vai apresentar... Vai lá, Rudinho. Você viu eu falar ou não? Team Fimose acabou ganhando essa primeira edição dos Los Casados. E agora a gente vai ter a segunda edição, que vai ser a revanche dos Los Casados. Você vai tentar na casa. Está 2 a 0 pro time Team Fimose. E a gente vai dar chance aos nos casados de chegar ao empate. Boa noite. O pereiro é um penteio muito atrapalhado, com o telhinhas da cabeça, que possui como arma e uma marreta de fora. Chapolin colorado. Ele tá aqui, ó. Não, mesmo assim, você fez a pernaureia, eu bati, ele já tá aqui. Isso é o nosso co-apresentador, vem pra cá. Não, eu te dou assim, calma, se bate. Eu acho que valeu, gente. Ah, já é! Nossa! O Gabi! Qual é a capital do estado de Santa Catarina? Ah! Já bateu! Vai! Vai! Como que é a pergunta? Não, não, não pode falar! Ele bateu! Não, só que você não tivesse gotilha. Pode falar a mudinha com certeza! Não, não pode! Não pode! Não pode! Não sou boa de geografia! Não sabe! É o que, Santa Catarina? Cantal? Não, fica quieto, gente! Não vou falar! Vai, 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 vai! Fala, parça! Ceará! Ceará! Pode ir aí! Ceará, pode! É o que? Florianópolis, né? É óbvio que é Florianópolis! É tudo! Isso aí, família! Põe ela de talarito, mas se fode! Ah! Não vai! Bom, galerinha, a gente teve um empate aqui nesse nosso programa e agora é a rodada final! Ai, mano, eu não tô percebendo! É o desempate! Qual é o que vocês acham que vão ganhar? Tá na cara, né? Tá na cara! Não quero falar não! Só pra demonstrar aqui, porque o bagulho é louco e vão ganhar essa porra! Quais o melhor e o maior país do mundo? Tem que responder, gente! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Você responde! É, não! Não fala! Não fala! Maior é o seguinte! Maior é o seguinte! Maior é a Rússia! União Soviética! União Soviética! Maior é o país é a Rússia! E o menor? Nossa, o menor deve ter um nome muito escuro! É, vizinha que eles pais sabem! Não é! Não é fácil! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Um! Muito ganho! Oh, campeã! Quem votou em nós aí, acertou que nós ganhamos! E a brinda vai ser um soco duplo! É, vamos aí! Vai! Dois! Ai, que dó! Tá zonso, Vi! Mano, tá tudo assim, ó! Vai meter o louco lá no meu ferno, rapaz! Três! Dois! Um! Passa! Nossa! Não dá dar suco de um! Vai, cara! Vai, de novo! Os caras sabem mesmo! Não! Que dó vocês fizeram em mim, mano! Três! Três! Dois! Um! Gente, eles são muito fracos! Eu quero uma brinda pra fazer comigo! Vai! Ô, louco! Tá vento aqui! Tá vento aqui! Tá vento aqui! Quem que vocês querem que a minha importe faça um? Mas convida! Vai! Comenta aí! Muito obrigado aí, ó! Eric Martin! Esse cara aqui, ó! Muito sensacional, ó! Eric, tá focando? Não! Calma! Esse cara muito sensacional que forneceu a luba! Se não fosse ele, o bate-arregaça não ia ter! O nosso bate-arregaça não ia ter! Nós não ia ganhar! Os vencedores foi... Mas não ia ter mais um vídeo aí, rapaziada! Se você gostou, deixa o like e se inscreve! Se inscreve no meu canal, tem vídeo lá! Eu sei fazer roupa, os pagos de tomas soca aí não tá nas viadas não! Mas isso aí, se vocês gostou de gravar um vídeo aí, ó! Deixe o like aí, ó! 50 mil likes e nós trazemos mais um vídeo! Vai nos canais e se inscreve! E é isso, tamo junto! No canal! Tá tudo improvisado, mas o próximo a gente promete que tiver que fazer uma bobagem! Vai ser mais profissional! Tamo junto e fala! Se bater 50 mil likes eu trago a versão feminina! Uhu! Uhuuu! Tchau, tchau.